e um e aí e aí e aperta ali vai em opções olhando e ver que você tá isso é difícil e onde que eu não sei eu nasci no meio de zumbi ali do outro lado eu tava me sapecando uma porrada vagabundo aqui foi quando ele transformou a primeira vez que apareceu o oi 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 e aí eu estou entendendo que ele vai transformar de uma tenda um ser muito rápido eu drogo o alt no Ni eu já tomei já tomei duas ah eu vou morrer vai vai eu desviei não morre caramba a minha vida tá a gente tá forte vai morrer tá aí ó com F metade da vida dele já foi não morri não morri por causa do e oi vai ficar difícil os vagabundo eu tô matando oxe porra cuidado ó ué aqui ó só pra finalizar enganar a vida e aí ó tá da vida pegar os negócios corpo né que eu tenho que comprar mais armas de jeito eu não entendi não tá difícil pra caramba eu não entendi não tem não é lá tá cheio de bicho pegar até as plantinhas aqui ó oh ó eu não moro aí ó 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 Tchê Tô famosos zumbis Hum Hum Eu vou te matar de novo Ué, tá ficando de noite pra desgraçar, porra Maior área da missão, pra onde que é que eu vou, porra Vai pra no X13 Pra enfrentar pra cá, ué Só que ali o bagulho tá... Envenenado Ué Fica de noite no difícil sem pensar Maravilhoso Maravilhoso Que merda, mano Deiden, fala alguma coisa Acho que eu encontrei eles Eu tô muito perto lá lá O que que você tá procurando aqui, seu maluco Não 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 X13, finalmente Tô vendo que ainda tá se metendo em confusão Lawan O que tá fazendo aqui? Achou que ia ficar com toda a diversão? Isso não parece bom e você... Você tá em perigo comigo, Lawan Você sabe disso Você não entende Esses desgraçados destruíram tudo e todos que eu amava Todos que morreram no ataque O Frank morreu Não Não vou te perder também Eu vou ficar bem Eu... Todos dizem isso Olha pra mim, Lawan Ei, olha nos meus olhos Olha pra mim, Lawan Eu vou voltar Lawan Você vai Porque eu vou com você Lawan O Frank disse que eu sirvo pra ser uma vixinha antiloculta Vamos ver se ele tá certo Damas, primeiro Tá ouvindo minha mão de escórdio? Eu não tô ouvindo a sua Eu tô Você bate muito pra falar aí Tá ficando pior, não tá? Você tá pálido? Eu vou ficar bem Vamos achar ele antes que isso avance mais Nós vamos conseguir Entendeu? É Vamos acabar com isso Vai matar ela aí, cara Lawan, você tá aí? Lawan Caramba Caramba Uma caixa aqui Tem outra aqui Arma de entrar Abriu É que enfim Mas tá com o intervalo 6 O que é que tem ali? O que é que tem ali? Lugares? Fui lá Vai lá Vem aqui Vem amor Tô aqui Tô indo E aí a gente tem esses corpos aqui ó na santa tem tem coisa para abrir abre Tem kit médico aqui também, ó. Luz bom. Não é possível. Ei, você tá bem? Ai, sim. Como eles, nem tanto. Me mostra. Ai, deixa. A gente tem problemas maiores. Não gostou nem do Ark, nem da Bers, senão... Ai, olha... Sabe qual que defende? Qual que defende que é o... Ah, meu Deus. É, oi. O que que é isso? Como é que você tá jogando de perda? Eles armazenaram comida. Água. Deixa eu deixar aqui a saída que vão lá. Dei espaço. Ah, é só isso aqui, ó. É só isso? Eu não. Defende também. Meu Deus. O EGS construiu esse lugar para que alguns sobrevivessem à praga. Que nem a Arca. Arca? Arca de Noé. Da Bíblia. Só que nela... O objetivo era salvar casais de animais. E aqui... Devia ser... Uns filhos da puta do EGS. Não parece que era para pessoas comuns. Não. Só babacas egoístas. E parece que ninguém conseguiu chegar aqui. O vírus se espalhou mais rápido que eles. A justiça foi feita. Toma. O Watts veio por aqui, com certeza. Ele sabia que continha tudo o que precisava para sobreviver. Temos que achar ele. Viu? 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 Fica fora disso! Os seus palhaços abodecem você. Eu não! Reimosa, como sempre. E você sempre foi um idiota egocêntrico! Isso era pra ferir os meus sentimentos? Eu tenho um tiro limpo, espera. A gente tem que matar ele! Maldição! Mas que merda é essa, porra? Você vai levar uma fechada no cérebro, rapaz? Rato, não! Obedecer, ele tá batendo nela. Ó, a jovem dele. É a paixãozinha dela, mano. Não, 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 não! Eu tenho um parque? Não, eu tenho um parque? Não, eu tenho que brincar! Eu tenho que brincar! Vou pra você! Eu tenho que brincar! Não, explodindo o parque! Não é agora. Bum, 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 bum. Não, porque deu? Matei até um zumbi. Também. De fogo não. Eu vou, eu vou, cara. Eu vou, eu vou. Eu dei uma voadora ali, não. Não é? Se eu enxergo aqui, não dá pra enxergar nada, quer ver? Olha os dois. Deixar de boa. Como tá o ferimento, passarinho? É só um arranhão. A ressaca de vodka da tramazeira do Frank é pior. Até hoje eu acho que ele não escondeu a garrafa de mim pra me dar uma lição. Eu lembro. Eu lembro da primeira vez que você me contou isso. Ai! Ai! Você deu sorte, garoto. Você deu sorte dela estar com você. No contrário, eu teria te matado. Eu vi os planos, Aiden. A sala de controle fica naquela direção. O Waltz deve estar procurando alguma coisa lá. Eu vou atrás dele. Tira o Hakon daqui. Só pega a maldita chave de volta, Aiden. Ou vamos morrer. Fudeu lá, não. Fudeu, agora fudeu. Aí trolou. No fácil já era difícil. Não, agora não faz, mas nunca eu não faço. Fala, no normal já era difícil. Ah tá, tem que ir sem eles, velho. Ó, tem uma caixa aqui, né? Será que é a luz? Abre. Você tá sem luz pra mim, acho que não. Olha. Aparece que você tá com luz. Tem cura aqui. Tá, levou o oito. Onde? Vou passar. Vai, viu? Oi, tem aqui, tem aqui. Ele tá em pé. Pelo amor de Deus. Vai ver você. Viu? Eu não. Eu vou correr. Caramba, como eles não viram a gente. Será que foi aquela skill que a gente pôs? Eu vou até roubar meu personagem aqui. Você tá doido? Não tem ponto. Se liga, olha pra mim. Olha pra mim. Ó, outra cura aqui, ó. Aqui é da boa. Cura tudo. E é só uma seringa, rapidão. Mais cura aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Indy, a gente vai fugir ou o quê? Mas, agora? Não, na beleza. Agora, Indy. É, Indy, é... Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Nossas camas. Por que eu não me lembro de tirar essa foto? Quem escreveu isso? Ó, tem um bilhete aqui, raro. Aperta aqui, que você vai ver. Três. É, eu tô vendo aqui. Bora. Tem um monte de porta. Tem que abrir ele. Vem cá. Vem cá comigo. Não, não abre não. Vou abrir essa e tem esse quarto. Vem cá. Vem cá. Vem à direita aqui, ó. Essa aqui tinha que ter todo mundo. Eu fui em outra? Eu te falei pra vir nessa, amor. Para de mudar missão, pô. Um monte de item ali, tem aqueles posicionados. Promete que você nunca vai me deixar aqui. Mas acho que vai voltar. Ah, não. Eu não vou te deixar. Promete. Não preciso. Nada pode separar a gente mesmo. Nada. Nada. Aiden, vem. Tá na hora. Não se preocupe. Como é que... Que merda. Que merda. Eu... 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 Está tudo bem. Vai passar. Isso dói. Eu sei, eu sei, garota. Eu estou aqui com você. Ei, Deus. No laboratório. Corre, Aiden. Cadê a minha? Vou achá-la, prometo. Corre! O que está acontecendo comigo? Aiden. Aiden, você está bem? Sim. Parece que os mísseis estão sendo lançados de perto daqui. Desse prédio. Ainda estou procurando o Waltz, Lawan. Não consigo achar curativos. Esquece isso, Lawan. Procura uma saída e dá o fora daí. Aiden, seus mísseis estão saindo daqui. A gente tem que achar eles. Tá, eu cuido disso. Assim que eu encontrar o Waltz. Bom, eu vou ficar caçando os mantimentos ou você fica para abrir as portas de missão, porque senão eu vou sair e clicar no estranho. Não sei o que parte é mais. Tá cheio de coisa aqui, ó. É aqui. Mais um aqui é colecionado. Eu peguei. Fora. Estou vendo um dourado. Tem dois dourados retos aqui, ó. Não abre. É aqui, ó. Tudo X13. Passar um curativozinho. Que não cura nada. Olha a minha cura, vagabundo. É pegado. Esquece isso. Dá o fora daqui. Waltz, Waltz, onde você tá? Você não vai fugir dessa vez, tá ouvindo? Minha... Mini granada. Estou no nível 1. Ea, me folha. Peraí, peraí, peraí. Tem um cara aqui. Como? Deixa a luz ligada. Vai ser de vez. É, me folha. É. É. É isso, velho. Personagem brigadaço, pai. Vamos trocar de arma. Só que isso aqui não tá valendo a arma. Tomei uma sessão de bomba ali, que puta merda. A luz aqui abre, será? Não. Acho que viu minha luz. Ele te viu ou me viu? Te viu, né? Eu tava agachado. É minha luz então. Você não vai parar isso. 12346. Esse aqui é tudo. Tô doido, eu vou precisar. Achou a irmã. Eu experimento com ela até hoje. 20 anos. Eu posso ter isso. Ah! 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 Peraí bicho, estou indo a uma mina em CD. Eu estou ficando sem tempo. Pode abrir. Por ano aqui. Parece que está na minha escura ruim. Estou usando a outra. Vou usar a bolsa em combate, fora de combate estou usando a outra. Mia? Mia, e você? Como é que eu chego lá? What? Walt? Walt! Walt! O que? O que está fazendo? Tenho que chegar lá. Walt! O que está fazendo? Walt! Aiden, achei um hangar com lançadores de mísseis no nível inferior, debaixo do bloco G. Tem muitos deles. A cidade não vai sobreviver aos próximos ataques. Pera, o quê? Era para você ter sumido daqui. Não fora daqui agora, está ouvindo? Lawan! Que merda! É ele, é o meu. É ele. Chega desse jogo de gato e rato, Wander. Quero ver, não vai morrer agora. Hã? Agora não vai morrer. Eu não quero te matar. Aquela era a Mia. Você trouxe ela aqui? Sim. Agora sai enquanto ainda pode. Esse é meu... Tan. Mano. Eu não estou acertando. Tendo que não sa... Foco, Aiden. Tenta se... Aiden! Aiden! Vem logo! Você vai curá-la? Estou fazendo o que posso. Mas ela está fraca. Muito mais que outras crianças. Por isso ela pegou o vírus. Mas você pode salvá-la. Aiden... A não ser... Sabe... Pessoas querem parar minha pesquisa. Elas... Não veem como estamos perto de uma cura. Aconteça o que acontecer. Ficar. Ficar juntos. Você vai ficar. Você não prometeu pra ela. Foi pra mim. Você nos torturou! Você me machucou! Mia! Mia! Não, Aiden. Eu nunca machucaria meus filhos. A Mia é minha filha. E você sabe disso. Peguei vocês. Papai! Não vai se esconder. Eu estava procurando a cura. Pra ela. Pra todos. Com sua ajuda. E eu vou achar. Não importa. Por isso preciso da chave. Aí, Waltz. Waltz, para! Vá para o abrigo mais próximo. Lançamento de vício. Minimente. Ah, não. Temos que parar isso. Se der mais um passo. Me dá a chave. Não! A Mia precisa dela, Aiden. Os piscis vão arrasar a cidade. Não tem outro jeito. O processo precisa continuar. Eu não vou permitir. Então você tem que morrer. Vai! Você nunca dera tudo. Você nunca dera tudo. Eu não vou deixar você. Voganma. Que massa. Mas sempre foi fácil. Nós estamos fazendo um fodão. Tá. A gente está level 8. É para terminar level 6. Ele não acerta, não. O vagabundo é só desvio. Tem uma fogo aí, só o vagabundo. Mentira que pegou. Você não me acerta, seu vagabundo. Boogie. Vamos, voadora. O Walsh, é nossa última chance. Você sempre foi desse jeito, Aiden. Honesto. Nobre. É por isso que ela te amava tanto. Vá para o abrigo mais próximo. Lançamento de níssil iminente. O X-13 é a última chance dela. O que ela diria se soubesse? Que todos morreram por causa dela. Você está certo, Aiden. Você está certo. Ela não ia querer isso. Vá para o abrigo mais próximo. Seu iminente. E por isso, ela não pode descobrir. Walsh. Ela está exclamando. Ela está exclamando. Ela não defende, cara. Só um vagabundo. Ela está exclamando. Nossa, desviei ainda e tomou um Ford. Ela está exclamando. Agora você vai para lá. Agora você vai para lá. mudou as tapas tá vendo? ele é level 6 é por causa da DLC que ficou forte Aiden 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 Wards, onde está a chave? você sempre foi mais forte mas você tem a voz dele desculpando ela vai emocionando você luta com ele ainda assim não vê que só estamos separados deles a solução é a minha a máquina curta agora pra ver se para ah não eu já te bati demais e ficou mais forte? toda vez eu tô ficando mais forte mais forte mais forte mais vida voei daí até lá Tem muito poder agora. Olha aí. Vai cair em cima dele e dar uma porrada. Ah, desviou. A gente tem um pulo muito alto agora. Hã? A gente tem um pulo muito alto, olha. Tô na cola dele. Vai. Vai. Opa, moleque. Dá um ataque forte dele. Me dá a chave ou você vai matar todo mundo. Deu pra entender? Mia, volta. Mia, é você? Aiden, o que aconteceu com você? Mia, a chave. Sem ela a cidade vai ser destruída. Você precisa do respirador. Eu... Isso foi muito longe. Mia, rápido. Você precisa do oxi... Sem ele... Não... Você vem tentando me curar há anos. Eu não quero mais isso. Salve as pessoas. Não. Não. Não, virou uma merda. Na radiação. Não. Bom, Believe in the In Disneyland. Esperamos que isso. Jovemontas... Não. Ai, cara... Mas, vamos parar. Ele... É a minha cidade. Respirar. oi que treta rápido o gerador e a cidade não me deixa por favor ela morreu meia luta assim mesmo luta querido não não eu achei a minha perdida o que destruíram a chave então destrói ela caralho esses mitos vão arrasar a cidade ainda hoje mais destruída eu não consigo pará-la e se cortar a energia de novo temos que chegar na central de energia solar não é longe ela vai morrer lá os mísseis a gente detona eles antes do lançamento com os explosivos que achamos no armazenio ok ok isso pode funcionar eu vou buscar ele peraí lauan deixa para ela ela vai destruir procedimento de lançamento eu peguei os explosivos mas tem que ser detonado manualmente eu posso fazer isso só dá o fora daí se ela destruir o x-13 oh nossa que eu fosse estou pronta para detonar os explosivos correm vale a pena mesmo perder tudo ok nossa lauan vai morrer vai salvar ela é lauan eu prometi para o frank que não ia deixar você se o frank ficava falando que eu ia ser a salvadora da cidade acho que é minha deixa a voz dele que está bugando é o único jeito de salvar a cidade eu não vou deixar você morrer assim lauan mesmo que a cidade pague o preço mas é tudo que eu tenho a den você não vê os dois não podem morrer só dá o fora daqui logo não dá sinto falhei com você sinto muito não faz isso estou te avisando estou te avisando não vai não não vai não não vai não vou tirar você daqui vou tirar você e depois cuidar dos mísseis não há tempo o suficiente está me ouvindo fora não 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 E aí, trajente, você está errado. Dá mais um passo. Eu vou mandar esse lugar pelo Zary. Entendeu? Se não é pra você sair, não é problema meu. Ei, eu peguei a sua irmã. Tira uma daqui! Caralho. Vamos ver agora. Tem 30 segundos só. Cheguei nela. Hayden, fica longe. Eu vou explodir essa merda. Dá um fora daqui, Lawan. Eu faço isso. Pela última vez, Hayden. Dá um fora daqui. Não vou deixar você morrer aqui. Noa. Hayden! Não, não! Não, não! 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 Abertura